Com base no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mãe de uma criança de dois anos. O caso envolve uma mulher presa em flagrante em 2017 por suposta prática de crimes, como tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que a droga e a munição encontradas na casa da mulher eram de seu companheiro. A defesa alegou também que o filho do casal de dois anos está sob cuidados de parentes, mas que depende de sua mãe para seu desenvolvimento regular. O pedido foi analisado pelo ministro Joel Ilan Passiornic, que determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Na decisão, o ministro ressaltou que a substituição não impede a aplicação das medidas alternativas que devem ser avaliadas pelo juiz de primeiro grau. Essa decisão foi tomada com base no novo entendimento firmado pelo Supremo, que na última terça-feira concedeu habeas corpus coletivo para substituir a prisão preventiva pela domiciliar a todas as gestantes ou mães de crianças até 12 anos e deficientes. A determinação não vale para os casos de crimes praticados pelas mulheres mediante violência ou grave ameaça ou contra seus filhos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti